Hoje eu converso aqui com o Vinícius, ele é criador do Legião dos Heróis, um portal de entretenimento e vai contar um pouquinho da trajetória dele pra gente. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem! Vinícius, conta pra gente bem rapidinho o que é e como surgiu a ideia do Legião dos Heróis. O Legião dos Heróis é um site que a gente fala sobre quadrinhos, na verdade tudo relacionado aos super-heróis, seja filme, jogos, todo esse universo. A gente começou com um desastre, na verdade, em que a gente tinha uma página dos filmes dos Vingadores e o Facebook um dia liberou aqueles cargos, que tinha administrador, criador de conteúdo, por questão de segurança. E aí o que ele fez? Nesse dia ele pegou e colocou todo mundo como criador de conteúdo e ele ficou como administrador. No dia seguinte, parece que a marcação, parece que foi de propósito, exatamente. O Facebook foi lá e excluiu o perfil do Felipe e a página foi junto. Mas aí a gente pensou, agora é a chance da gente melhorar, a gente pegar as falhas que tinha na página e melhorar. E qual era a principal falha? A gente estava cercado muito num conteúdo só. Foi aqui que nasceu a Legião dos Heróis, que era neutro, porque a gente poderia falar sobre qualquer coisa. Que é uma startup, né? Exatamente. Que surgiu como uma startup. Até então a ideia não era um site de notícias. A gente tinha nascido como mais uma página de tirinha, só que relacionada aos super-heróis. Sim. E a gente teve grandes ajudas de vários amigos, né? Que tinham páginas bem estabelecidas, bem grandes. Foi parceria uma coisa indispensável. Com certeza. Principalmente em mídia e internet, ajuda demais, assim, muito mesmo. E eles iam divulgando no nosso conteúdo e a página cresceu muito rápido. Em um mês a gente já tinha quase 100 mil curtidas. E aí vocês, já com um portal estabelecido, vocês começaram a ter alguns problemas de conexão, certo? Exatamente. Quando que foi mais ou menos isso e como que isso causava um impacto no seu portal? Então, foi mais ou menos uns dois meses atrás em que a gente já estava atingindo mais ou menos 250, 300 mil visitas diárias. O que gerava mais ou menos quase 2 milhões de visualizações diárias, né? Já estava pesando muito o servidor. Ele foi muito bom até aquele momento. Só que aí ele resolveu não funcionar mais. Porque a carga era muito alta, então a gente depende muito hoje de redes sociais, né? Então, cada divulgação que a gente faz, hoje a nossa página está com quase 1 milhão e 200 mil curtidas. Cada divulgação que a gente faz no Facebook é muito acesso que vai lá. Então, se estão lá mil pessoas no site simultâneas, quando a gente divulga, a gente vê o analítico, às vezes, chegar em 10 mil pessoas simultâneas acessando. Então, é muita coisa. Precisa de muito processador, né? E o servidor não aguentava mais. Foi quando a gente precisava de uma... Uma nova solução. Uma nova solução, exatamente. E como e por que vocês escolheram o Windows Azure para dar esse suporte? Então, eu tenho um amigo na faculdade que se chama Igor, porque ele trabalha, inclusive, aqui na Microsoft. Ele sempre ficava falando, mas por que você não usa o Azure, não sei o quê? Aí eu falei, não, a gente está bem agora, está tudo estável. Só que aí chegou nesse momento que não tinha mais como ficar aí. Porque a gente estava perdendo... A gente estava se queimando com a galera. Toda divulgação que a gente fazia não servia para nada. Entendeu? E daí a gente falou, a gente precisa mudar. Eu estava em dúvida entre a Amazon e o Azure. Só que o Azure ganhou por quê? Pela facilidade. Porque eu achei muito legal darem esse um mês de graça para eu ver como que iria se comportar o site ali. Foi o que eu vi nos primeiros dias que já ia. Não, esse aí mesmo. Porque ele ficou muito bom. E também a diferença de preço em relação ao Amazon. Eu fazia as contas na Amazon. Não posso mudar, porque é muito caro. A nossa renda hoje não consegue arcar com um custo desse. Acho que é legal comentar para o pessoal que hoje a startup de vocês, vocês rentabilizam o portal com propaganda. Isso, publicidade. Esse é o método de rentabilização. Exatamente. É indispensável hoje ter publicidade no site. Como se fosse um outdoor, né? Você tem um público muito grande, esse público gosta de você e você passa, né? Você coloca a publicidade ali porque... E aí o Windows Azure coube no seu bolso. Exatamente. O preço dele era muito acessível. A gente conseguiu ficar com um servidor mais barato do que o servidor que a gente estava antes, que não funcionava. E eu fiquei muito feliz por isso, né? Qualquer economia ali... Sim, qualquer coisa. E ainda super estável. Não caiu mais. A gente não teve problema nenhum. Eu via, inclusive, as cargas do servidor. Parecia que o servidor estava dormindo ali. Com 10 mil pessoas, ele ficava ali. E aí, depois que vocês colocaram, cerca de dois meses atrás, quais foram os resultados e os benefícios que a solução trouxe para o portal? Então, o que aconteceu foi o seguinte. O site dele simplesmente não caiu mais. Ele está super estável agora. Então, a galera está... Controcessibilidade. Exatamente. E também a gente tem uma coisa muito boa que é a autoescalabilidade. Legal. Então, se existem 300 pessoas de madrugada, eu não preciso de um servidor muito grande. Não preciso de uma usina de servidores para funcionar. Então, eu coloco um servidor menor e conforme for evoluindo o dia, principalmente a tarde e noite, que isso é o nosso pico de acesso, o servidor vai se aumentando em questão de recursos. Legal. Ou seja, essa flexibilidade ajudou vocês a conseguir trazer uma experiência mais legal para o público que é a SaaS Portal. Exatamente. Porque com o servidor menor, você paga menos. Então, você literalmente só paga tudo que você usa. Vinícius, conta para mim, e agora sim, depois desses dois meses, nessa nova fase, quais são as expectativas para o portal? Então, a gente vai ter uma reescrita completa no Embaron Site. Legal. A gente vai fazer uma revolução aí que muitas coisas que você não vê em outros lugares são mais de seis meses de desenvolvimento já. Legal. E também a gente vai lançar um novo aplicativo, que eu ainda não posso falar, que é uma surpresa. Só que é mais um daqueles virais que a gente lança. A gente, para quem não conhece, já lançamos o Qual é o Seu Velão e Qual é o Seu Poder. E vai testar o Azure de verdade, porque esses aplicativos, eles tiveram em média, assim, em questão de quatro dias, um milhão e meio, duas milhões de testes, de acessos. Então, é pesado. E agora com o Azure? Com o Azure, como a gente já tem um público que é o dobro do último que a gente lançou, vai ser o dobro, vai ser mais ou menos uns quatro, cinco milhões de testes que a gente está esperando em questão de três a quatro dias. Gente, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o produto, aqui no texto tem um link que vocês podem saber um pouco mais também. E isso, novamente, obrigada. Obrigada. Até a próxima.